Quero aqui pedir uma salva de palmas ao governador Elmano, que em nenhum momento, ao contrário, ao contrário, agradecer também aqui e pedir uma salva de palmas ao senador e ex-governador Cid Ferreira Gomes, que tanto fez pela educação do Ceará. Portanto, a partir da próxima semana, governador, nós vamos já pagar, transferir o recurso para o governo do Estado. Nessa parceria, o objetivo é recuperar esses prédios históricos e bonitos da base aérea e começar a construção das novas edificações aqui de alojamento, de laboratórios, de sala de aula, da futuro curso do ITA aqui do Ceará. Quero dizer a vocês, em meu nome, em nome do ministro Múcio, em nome do presidente, o ITA do Ceará terá a mesma excelência do ITA lá de São Paulo, aqui no Nordeste brasileiro. Vai garantir o mesmo nível de excelência e o presidente Lula já me determinou para garantir todos os recursos necessários, para garantir a infraestrutura necessária para o funcionamento do ITA aqui do Ceará. Aliás, também em breve vai ser lançado o concurso para os futuros professores do ITA Ceará. Já estou sem voz, mas, presidente, queria encerrar lhe agradecendo. Lhe agradecendo no fundo, no coração, estou até emocionado, porque para mim é um dia histórico para a educação do Nordeste brasileiro. O senhor não sabe, o senhor não sabe essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará, porque nenhum país, nenhum Estado vai crescer sem dar educação para o nosso povo. Viva a educação brasileira! Obrigado, gente!